Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Vibox Pro 4K, da Vodafone. Então tá, pausa. Vamos ver várias funções. Play. Ver do início. Estão a ver? A Vibox vai pôr o programa no início. Estão a ver? Foi o programa no início. É que tava ali, ó. Estão a ver? A barra mais coisa. E tá no início. Depois pra emissão direta. Se quiser ver emissão direta, eu posto aí já num documento por voz. Tem que pôr aqui e sair. Lá emissão em direto. Guia TV. Fui eu. Tenho que ser mais específico. Guia TV. Estão a ver? Tem que ser mais específico. E tá no Guia TV. Os canais, ó. É muito rápido. A melhor canais do Guia TV. Como podem ver. Mini Canais TV. Desculpa, não era assim. Fui eu. Fui o que... Fui o que enrei. Mini Guia Canais. Estão a ver? A V-Box... 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 Vou pôr mais baixo. A V-Box Pro 4K. Pesquisa por voz. Tem que ser específicos. Ela só faz o que a gente... O que percebe da gente. Por isso, quando é a não perceber, a gente tem que dizer mais devagar para a V-Box perceber. Porque eu tenho assim a falar umas palavras mal e assim já não há problema. Estão a ver? Vamos ver novamente. Mini Guia TV. Estão a ver? Disse de peça... Agora assim. Mini Guia TV. Ela percebe? A V-Box percebe muito bem. Mas temos que ser específicos. Pede desculpa. Mini Guia Canais. Era Mini Guia Canais. Pede desculpa. Mini Guia TV dá... E está aqui. As gravações de... De um dia. Dá para estar as gravações de um dia. No Mini Guia TV. Gravações de dois dias ou três dias para trás. Ou de sete dias para trás. Tem que ir ao Guia TV. Depois andar para trás. Estão a ver? Dá até... É um dia. São três e quarenta. Dá até um dia para dar. E dá para dar um dia para a frente. Para agendar gravações. Isto já foi hoje. Isto estou a fazer manual agora. Eu comento por voz. É só para abrir. Por exemplo, a mim não. Dá para agendar gravações. Estou neste canal. Mas eu não vejo este canal. Caroa está neste canal. O TLC. Mas eu me não ia enviar. Ela gosta muito. Eu por acaso é mais computador. Temos aqui. Estão a ver? Dá mais ou menos até um dia para a frente. Para agendar. Depois era carregar no OK. E por ali. Gravar a série que gravava o OK. E gravava a série. Deixe-me ver. São baixo. Estão vendo? Avez-se uma barra de 100. São alto. Fui eu agora para gravar para vocês verem, peço desculpa. Som alto. Aumenta volume. Estão a ver? Fui eu que tive... A vez temos que ser específicos, estão a ver? Desce volume. Desceu, agora digo. Aumenta volume. Estão a ver? E aumentou. Peço desculpa, imagina, não estava estabilizado, mas aumentou, vocês estão a ver. Por exemplo. Desce volume. Estão a ver? Estão a ver se é uma barra? Aumenta volume. Estão a ver? Aumentou o volume. Estão a ver? Peço desculpa, estou aqui a ver no... Som. Já tem o som, é o que tem na televisão baixa, como podem ver. Para vocês me ouvirem. Obrigado a quem testa este meu vídeo. Ver programa início. Ver início. Estão a ver? Estão a ver? Agora vê a Vox Pro. Como podem ver, estão a ver, onde é que estava esta barra ainda mais branca. Agora o programa está no início. Depois que você é para a emissão direta, para outro canal. Não está a ver nada. Então. CMTV. Fui eu. CMTV. E muda. Mudou o que você estava a ver. Agora já vi mini guia os canais, já vi guia TV para vocês verem. Há gravações para dar as gravações na VBox Pro e há para as gravações no disco. Ou seja, as gravações pessoais. Isto são gravações pessoais. Estão na cloda, quando fosse no disco. Estão no disco. Estão a ver? Estão aqui as gravações de outras pessoas. A VBox Pro Codk grava gravações através da cloda. Pode estar tudo desligado à noite. Que é a VBox Pro Codk ou a VBox Normal Codk. Das VBoxes. Tanto uma como outra, fazem as gravações na cloda. Fica na cloda. Ou seja, fica no disco na internet. E depois pode ver as gravações. Quando quiser. E na app Vodafone TV. Também dá para ver as gravações fora de casa. As gravações pessoais. Nos canais. Atenção que os gravações pessoais fora de casa. Só dá nos canais que estejam na app. Talvez aqui. Depois para sair. Médio de sair. É mais ou menos isso. Traz sete minutos. Anda para trás sete minutos. Não sei se já percebeu. Pause. Estão a ver? Andou sete minutos para trás. Estão a ver? Eu pedi sete minutos. E a VBox Pro andou para trás. Que eles normalmente estão muito desprezo. Para a gente andar de carro. Porque eu ainda mando muito desprezo. Anda para trás. 15 minutos. Vamos ver. Pausa. Estão a ver? Andou os 15 minutos para trás. Que você pediu na VBox Pro. Para andar 15. Para andar 7. Para andar 4. Até o programa. O início deste programa. Pode. Pode andar 4 minutos. 3. 2. Ou o que você quiser. Você pede a VBox para andar para trás. Os minutos que você quer. E a VBox anda para trás. Os minutos que você quer. Sair. Eu pus sair agora. Para estar no menu iniciado. Obrigado porque tens este meu vídeo. Para descobrir alguma coisa. Que eu digo a conferência. Não é essa a minha intenção. É só fazer tutoriais para vocês verem. Como é que é a VBox Pro. 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 Que eu estou satisfeito com a Vodafone. E há várias funções da VBox Pro. 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 A primeira VBox. De última geração. Do operador em Portugal. Se os outros operadores lançarem. A Vodafone foi pioneira. Já lançou em junho. Em julho. Do ano passado. Estão a ver? 8.515. Muito bom preço. Já lançou o ano passado. A VBox Pro. 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 para isto tudo, TVI, SIC, CMTV, CMTV, RTP1, Canada11, estão a ver em segundos, a Bola TV, Fox Comedy, Fox Movies, a Cisane White, estão a ver, a Vbox para o 4K, não é preciso me usar canais, é só saber o nome do canal, você fala o nome do canal, CMTV, Globo, Curiax TV, SIC Notícias, TVI 24, como vim, a questão de segundos, a Vbox Pro, é como se estivesse a mudar o manual, vou mudar o manual para o canal, agora é o manual, estão a ver, CMTV, como é que está a normal, TVI 24, estão a ver, dá para gravar, dá para andar para trás, dá para ir as gravações, dá para ir ao Guia TV, dá para dizer mini canais TV, para ver as gravações num dia, força para todos, todos vamos ver o coronavírus, não vamos ter medo, mas vamos ter precaução, força, tudo vai ficar bem, mas até lá, vamos ter os vídeos precauções, que a TGS recomenda, obrigado a todos por assistir o vídeo, pede desculpa alguma coisa, já ofendia o seu mic, foi para mostrar as funções da Vbox Pro, com a 4K, agora foi o que correu aqui, sem querer, quando é assim, quando carrega um lado, mete sair, que agora vai para a emissão em direto, obrigado, bom para todos e obrigado, mais um vídeo, obrigado.